O PR fugiu porque o salão fechou Seu negócio faliu porque o juízo chegou Meu parente morreu e não ressuscitou Mas guardo comigo o que Jesus falou Se permanecerem nas minhas palavras lhes digo em verdade que serão meus discípulos E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará E a verdade vos libertará Se o filho vos libertar Sereis livres Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Se permanecerem nas minhas palavras lhes digo em verdade que serão meus discípulos E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará E a verdade vos libertará Se permanecerem nas minhas palavras lhes dizem Se permanecerem nas minhas palavras lhes dizem